Me dá um beijo. Você está louca? Não estou, eles estão tomando café. Me dá um beijo. Jennifer, conta a noite passada. Primeiro me beija. Te beijar, eu devia era te bater. Bom, me morder também. Não fale desse jeito. Você recebeu a minha flor? Ah, a sua é. É sim, é lindo. Obrigado. Você é um amor. Não, não sou. Você é um amante maravilhoso. Não fale desse jeito. Por quê? Você vai contar para o meu pai? Não há nada para contar. A noite passada nunca aconteceu. Eu sei, eu estava lá quando não aconteceu. Não, não, é isso aí. Aquilo foi só um momento impensado. É só isso que foi. Nós temos que esquecer isso. Nós dois temos que esquecer isso. Então eu fui só um quebra-galho? Não, não, não. Você é muito mais que isso. Sou, é? Jennifer, não. Qual o problema? Você... Você está perto demais de mim. Quer que eu vá? Acho que é melhor. Um beijo e eu vou. Tá legal. Um pequenininho. Um pequenininho. Um pequenininho.